Que bom seria ter seu amor outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé que eu perdi Mesmo conscientes dos problemas e dificuldades Que os levaram à separação Eles resolveram viver juntos novamente Não é preciso dizer que todos os grilos permaneceram A ponto de Diana achar que Odair não é a sua alma gêmea Ela tem o furor das tempestades E quando ama, ama de verdade Mesmo com Odair dizendo que ela só fala besteira É compreensiva e sabe que viver com outra pessoa Não é nenhum mar de rosas Depois de muitas batalhas O casal teve uma filha E Diana deixa bem claro que precisa de um companheiro muito mais por segurança Do que por sexo Impetuosa e ciumenta Ela se considera mal amada E o que mais a preocupa é a felicidade de sua filha Odair diz que a música chegou até ele aos oito anos Quando ele ganhou um cavaquinho E em seguida um violão foi do pai dele Por causa do gosto pelas coisas sertanejas Ele diz que acabou botando a mão numa viola E formando com um amigo uma dupla caipira Tudo isso lá em Morrinhos Cidade do interior de Goiás Onde ele nasceu Sabe, essa cidade é uma coisa muito especial Você passa e percebe na cara das pessoas um ar de felicidade incrível Lá, parece que as pessoas fazem o que realmente gostam Aí depois ele diz que foi pra Goiânia Onde ficou até os dezessete anos Tocava num conjunto e estudava piano O pai dele queria que ele se formasse Mas, desde pequeno Ele sempre fez o que bem entendeu O que dava na telha Assim, se minha transa era a música Larguei tudo Todos e, apesar do drama que minha família fez Eu fui pro Rio Tentar a carreira de compositor No que cheguei Encontrei uma selva de pedra Quase intransponível Para mim, chegar à televisão era uma barra Na verdade, cada um tinha de cuidar de si Pra sobreviver, eu fui tocar em boates da Praça Mauá E da Galeria Lasca, em Copacabana Cheguei até a dormir em parques públicos Por falta de dinheiro mesmo Pra alugar um quarto Durante o dia, vivia pelas gravadoras Tentando mostrar minhas composições Até que conheci o Rocine Pinto Rocine tinha uma editora E era produtor da CBS Foi quem me deu a chance de gravar Uma faixa do Longplay Às 14h e mais Escolhi a música Minhas Coisas E o sucesso, olha, começou a chegar Mas chegava devagar O diretor da gravadora Até me ameaçou de demissão Caso eu continuasse naquele passo Até que gravei Eu vou tirar você desse lugar Aquela música sobre a prostituta E o disco vendeu 350 mil cópias Nessa época, eu já estava vivendo com Diana A gente se conheceu em 69 Quando ela também estava gravando o seu primeiro disco Aí passamos a trabalhar nossas músicas juntos E dessa convivência Nasceu o amor Nosso caso não foi paixão à primeira vista Nós éramos mais como irmãos A batalha diária pelas rádios do Rio e de São Paulo Nos uniu Depois de três meses assim Nos juntamos e só depois de três anos É que casamos Nossas carreiras continuaram seguindo paralelas Na minha propriamente dita Há alguns meses resolvi dar uma parada Acho que todo mundo deve parar um certo momento Para tentar algo novo É como a refazenda do Gilberto Gil Mais ou menos isso O último disco que gravei É uma prova dessa minha filosofia José e Maria é o meu amadurecimento O encerramento de uma fase e o princípio de outra Antigamente, minhas músicas falavam de amor De empregadas domésticas De pílulas anticoncepcionais De crianças De beijos no portão Enfim, de coisas ao mesmo tempo pesadas e simples Mas que tocam as pessoas Achava importante fazer esse tipo de trabalho Porque ninguém havia feito antes Era o samba canção de Noel Rosa Lupicino Rodrigues e Valdique Soriano Cantando em ritmo de música jovem Era mais letra que som Agora eu faço o contrário Eu quero tocar Quero até montar uma banda Vou deixar de ser o O Daí José Que as pessoas conhecem Me assusto muito Com a quantidade de artistas Que eu vejo por aí Sem nenhuma nova saída Por isso Agora tento coisas novas As pessoas precisam se renovar Quero até enfrentar um pau Sempre falando de temas populares De problemas que Atingem o povo de um modo geral Mas não mais Me descuidando do som Quero tocar muito Me espalhar pelos palcos do Brasil Diana também vai fazer isso Ela vendeu muitos discos Mas aqui no Rio Poucas pessoas sabem disso Vamos mostrar Diana diz que não gosta de fazer reportagens Nem nada mais Ligando o seu nome ao do Odaír Ela diz que detesta falar sobre seu trabalho Porque não tem a mínima influência sobre ele Assim como o Odaír não tem a menor influência Sobre o trabalho dela O Odaír ele é um criador Ele é mais autor do que intérprete Já nasceu com esse dom Quanto eu tento dar o melhor tratamento Que eu posso ao meu som Sempre dentro daquilo A que ele se propõe Ou seja Um trabalho imediatista De consumo mesmo Houve um tempo em que Eu gravava Sendo obrigado a assumir O que me impunham Ela diz Hoje não Agora Escolho desde os músicos Até a capa do disco Toda responsabilidade é minha Se o disco vender Ótimo Fico bem na gravadora Se não Eu vou pra rua Sei que é um risco Mas acho melhor assim Diz Diana Acho que a própria Elis Regina Caso estivesse começando a carreira agora Não conseguiria manter Esse seu repertório O nível dele é alto demais Mas atualmente Ela já tem um prestígio Então as gravadoras Se contentam com isso Sabe que outro dia Fui assistir a um dos seus shows E ela nem falou comigo Vai ver que nem sabe Da minha existência Talvez eu prefira a Clara Nunes Que também é considerada grande E assim que me viu Foi logo estendendo a mão Também pudera Elis é uma grande estrela Eu sou uma flor selvagem Brotando pra selva de pedra artística Diana é só Diana Pequena como diz o nome Mas que vendeu E vende muito disco Porque brigou com o marido famoso Porque tem muita força de vontade e otimismo Eu jamais aceitaria ser chamada de Maninha de nada Nem fiz parte de movimento nenhum Muito menos de festivais Eu comecei na guerra mesmo Na base do compacto simples De uma etiqueta pequena A cara velha E nem mesmo foto de capa tinha pra me ajudar Mas eu sou uma pessoa simples Apesar de gostar de coisas caras Eu não sou hippie Nem de longe Em pequena Brincava com pessoas Da alta roda Muito embora fosse filha de porteiro de edifício Ela diz que tinha a sua humildade Tinha a sua timidez De comer em mesas fartas Então as madames diziam Puxa Como a mãe a educou bem Ela diz que se diferenciava das filhas delas Quando pegava numa boneca Pegava de uma maneira Muito mais pura Porque sabia Que jamais poderia ter uma igual Morria de complexos Quando suas amiguinhas Filhas de gente rica do prédio Diziam A Aninha mora num ovinho de Páscoa E minha casa geralmente No último andar do edifício Era tão pequenina Que parecia um ovinho mesmo Era limpa Cheirosa Mas me dava complexo Diz Diana Nem mesmo uma mesa nós tínhamos Hoje em dia Continuo comendo de bandeja De tanto que o hábito tomou conta de mim Incrível é que Mesmo apesar de toda a pobreza Minha mãe me ensinava a etiqueta Porque sabia que eu iria comer Na casa das madames Tive muitos problemas sérios na minha infância Meu pai largou minha mãe Quando eu tinha 15 anos Ela conta Diz que Trocou-a por outra mulher E Diana Que já era filha única Ficou ainda mais sozinha Não sou feliz Queria muito ser Mas não sou Ela repete Independente de mim Sei que sou uma mulher mal amada Mas Que fazer? São essas coisas que Não dependem somente da gente Eu não sei dosar coisas de amor Também não sei só transar por transar Sinto muita falta de uma pessoa Um homem Um marido Ao meu lado Mas Não tanto pelo sexo E sim como apoio Como segurança Toda essa carência Só poderia vir da minha infância solitária Deus queira que eu consiga fazer Da minha filha Uma pessoa muito mais feliz Do que eu mesma sou Nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem teu carinho Eu não sei viver Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor E aí Não sei se eu